Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e hoje a gente confere os 5 melhores trailers da semana em ordem alfabética. O primeiro trailer é do Dying Light e ó, é bem diferente. Tá ligado aqueles momentos fails? Um pulo mal dado, um inimigo que te mata, enfim, isso é o que retrata o vídeo. Final Fantasy XV promete inovar na parte técnica. Essa é uma demonstração da tecnologia sendo aplicada no jogo, desde construção dos terrenos com árvores e tudo mais, até a modelagem dos mínimos detalhes dos rostos dos personagens. A interessantíssima parceria entre Telltale Games com a Gearbox traz o game Tales from Borderlands. O game mistura o universo de Borderlands com a jogabilidade da Telltale, responsável pelo game em episódios do The Walking Dead. Não pegue a minha cabeça! Você perdeu o dinheiro? No meio de bat planetas e nutjobs. Uma vez que o encontramos, podemos falar sobre quem ganha o que e quanto. No novo trailer de Tekken 7, a gente conhece um pouco das novidades no gameplay e também novos personagens. O destaque tem que ir pra Catarina Alves. Dá pra perceber, inclusive, a dublagem em português dela. Se liga só. Vamos lá. Você ganha. This War of Mine é um jogo indie pra PC que chegou semana passada. Ele busca retratar uma guerra, só que não do ponto de vista dos soldados dessa vez, e sim dos sobreviventes. O jogo parece muito bom e esse trailer mistura a jogabilidade com partes em live action. Pesquisa sobre ele se te interessar, porque vale a pena. E esses foram os 5 melhores trailers da semana. Curtiu o vídeo? Não esquece daqui de like pra ajudar na divulgação. Manda o vídeo aí pros amigos do Facebook, beleza? Compartilha, porque você ajuda bastante. Até a próxima, valeu e tchau.